Julião, como eu consigo aumentar a minha distância nos treinos longos e quantos treinos longos eu devo fazer por semana? Solta a vinheta! Eu sou o Júlio Moraes, eu sou o Running Coach, responsável pela corrida inteligente. Fala corredor e fala corredora de plantão. É o seguinte, fizeram essa perguntinha pra mim aí, como você consegue aumentar as distâncias no treino longo? Então assim, primeiramente, vamos falar em números, em volume, tá? O volume pode ser mensurado, medido por minutagem, 60 minutos, 70 minutos, 1 hora e 30, 90 minutos, 2 horas, assim vai. Ou por quilometragem, 10 quilômetros, 11, 12, 13, 20, 30, 70 quilômetros. Então quando você vai aumentar o volume do seu treino longo de um treino para o outro, é interessante você aumentar no máximo 10%. Como assim 10% Julião? Vamos supor que hoje você fez um treino de 60 minutos. Então o próximo treino longo que você vai fazer, ele não pode ultrapassar 66 minutos, porque 10% de 60 são 6. Então 60 mais 6, 66, tá certo? Então é interessante quando você for aumentar, não aumentar mais de 10% o seu treino longo. Julião, quantos treinos longos eu preciso fazer, eu posso fazer durante a semana? O ideal é fazer um treino longo, porque se você faz um treino longo, porque o objetivo do treino longo é aumentar a sua resistência na corrida, você consegue colocar aí um treino intervalado, que é o treino para aumentar a sua velocidade, um treino tempo run, que simula uma situação de prova, e o treino regenerativo, que ajuda o seu corpo aí a se recuperar, né? Depois eu vou falar mais sobre o treino regenerativo. Tá certo, gente? É assim que você vai aumentar o seu treino longo, e é interessante fazer um treino longo por semana. Beleza? Valeu? Tamo junto? Então se você não está inscrito no meu canal, inscreva lá, personal Júlio Moraes. Se você quer mais informações sobre treino longo, coloque aqui, teria o maior prazer de mandar para você. Se você quer informações sobre planilhas, né? Como montar uma planilha, o que é treino de tiro, o que é treino forte, leque, intervalado, tempo run, regenerativo, regenerativo, coloque aqui que eu vou mandar para você. Ah, Júlio, eu sou iniciante. Cara, não sei nem o que é treino longo, não sei o que é nada. Como que eu começo a correr? Coloca aqui embaixo também, que eu vou mandar tudo para vocês e de graça. Beleza? Se inscreve no meu canal. É nóis, tamo junto. Valeu!